E aí galera, aqui é o Tufel de Brasil Game e hoje tamo aqui, põe ready logo, que cê tá te esperando aí, mano. Ô, põe ready? Tamo aqui pessoal hoje, jogando um jogo que eu duvido muito que vocês conheçam, mas que eu achei bem legal. O nome do jogo é Hawking, né, eu tô jogando aqui com o Extra Brown, dá um oi aí antes de qualquer coisinha. Tá fechado aqui, hein. Fala aí galera, beleza pessoal, extrapassando o vídeo, eu joguei pelo jogo Hawking. Então... É o Titanfall de pobre, mano. Esse Hawking, é como o Enzo acabou de falar aqui, é o Titanfall de pobre, vocês estão vendo aí, ele é um jogo free to play totalmente na PSN, no Playstation 4, não sei se ele tem em outras plataformas, mas eu achei aqui no Playstation 4, é grátis, só baixar aí, não é muito pesado. O que aconteceu? E cara, é muito louco, é tipo uns combates de robô gigante, de titã mesmo. É muito louco, cara. E tamo jogando aqui, é nosso primeiro dia jogando, a gente tá pegando o jeito ainda da coisa. Ô, sai, foge, foge. Pera aí mano, aí aqui você não regenera, você tem que se separar dos caras e chamar esse bichinho aí que ele vai fazendo uma ajuda ali, fazendo uma operação ali no seu robô. E aí seu HP vai voltando ao padrão. Nossa, mataram um monte de cara do outro time aqui onde eu tô, velho. Tomar cuidado com aquele tough face ali que ele joga horrores. Ai Felipe, atrai ti, atrai ti mano. Atrai de mim, atrai de mim, atrai de mim. Tô vendo, tô vendo. Mata. Ó, o cara jogou o campo de força aqui ó. Toma. Eu que joguei mano. Ah, beleza. Joga a granada. Opa. Ó, ele tá fugindo que ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Vai se recuperar não, viado Vai se recuperar não, viado Toma Matei, agora foge, agora foge Matou, fugiu, matou, fugiu Merda Eu devia ter soltado o Dash antes Aqui tem como comprar um monte de robô, pessoal A gente, no caso, tá pegando o primeiro robô Robô podre mesmo, que a gente Tá juntando dinheiro É, a gente tem que juntar dinheiro pra comprar os teletubbies Os robôs mais da hora Confundi o meu cerebelo agora Esse robô aqui parece uma televisão, mano Se a gente conseguir ganhar essa partida, eles vão ver como que é Vamos ficar escondidinho aqui Pra quem não entendeu ainda, essa barrinha azul aí, ó É o HP Aquela branca com gasolina desenhada ali do lado É o Dash, né, que a gente usa pra poder voar pro... Dar esse turbo e ir pra pular E etc Ele vai regenerando aos poucos aí É tipo a estamina do robô, né Ô, mas tem muito... Mano, os players estão tudo ali em cima Tem como fazer uma exposição, tipo o do código Que você faz uma coisa Que eu liberei só uma referência... Uma reverência... Referência Tem como pôr uma galinha Coloquei uma galinha ali Ó o bicho aqui, ó Ai, ai Meu querido, você não vai amar... Mano, não, véi Que merda, o cara me jogou um Yempi, mano Agora eu sei o que é Ele joga um robozinho em cima de ti E ele é tipo um Yempi esse robozinho Pô, vamos perder pra esses caras não Tá mal competido essa partida, mano E tá nóis Tem um robô aqui que ele tem tipo um calombo na testa Sei lá, mano Que protege ele, viado Peraí que a área aqui tá mais suave É, mano Tinha um... Tipo um cilindro Na cabeça Qual o nome? O Guadalupe é bem comum no México Uou Morri No ar Pra morrer com estilo É, é difícil de acertar, mano Pelo menos com esse robô nosso é difícil, né Me ajuda aqui, Felipe Eu tô morrendo Eu não sei onde você tá, mano Cadê você? Eu não sei onde é o nosso respawn, peraí Eu queria saber o que é esse negócio amarelo, mano Ele fica espalhado Que merda Ah lá, eu vejo um monte de player Mas não aparece você Em vez de simbolizar diferente no mapa Tem um monte de jogador aqui Mas eu não acho tu Queria achar você As pessoas não viram você visualmente Ah lá, você lá em cima, ó Olha o Enzo aqui, ó O robô dele é igual o meu O robô desse jeito, ó Podrão Parece que tem uma televisão Um micro-ondas Tem que pegar o robô logo, mano A gente tem que comprar o robô depois daqui Da moral Tem um bicho me seguindo aqui Que nem um carrapato do inferno Vai Mano Sai de mim Sai de mim Sai de mim Morre Caceta Atrás da preda Quer dizer, depende Eu não sei se o nosso robô é realmente igual dele Porque tem tanto robô aqui Que deve ter uns parecidos, viado Às vezes ele tem até o robô igual Só que ele mudou o equipamento do robô Tem como mudar a arma separada, eu acho Nossa, quase que Mano, se não acabasse a partida Eu ia matar esse cara aí, ó Se não acabasse a partida Tinha pego nele certinho Foi tipo o BF agora Tirar antes do cara Pra o míssel pegar Aí agora vai aparecer o É o time inteiro que aparece Ou é top 5 Principalmente que o time tem 6 players, né É o time inteiro É o time inteiro Mas só que vai Do último daqui Que aparece esse Crazy Crazy aí foi o melhor É, o mais pra frente é o melhor O mais pra trás é o pior Vai fazendo assim Pra dar aquele suspense maroto Mano, na moral Onde que é aqui pra comprar robô? Lembrando, pessoal O jogo é bacaninha e tal E é free to play Vale a pena Quem quiser dar só uma Uma testada aí Ver se o jogo é bacana Pra dar uma jogada de vez em quando Ainda mais no meu caso, né Porque o ESO tem um monte de jogo Ou tem alguns E nenhum dos jogos que nós tem É igual Então a gente tem que ficar jogando O jogo free to play mesmo Pode crer Bora, bora, bora Max É Max Aqui, ó Tem um monte Eu nem sei, mano Quanto que eu tenho de dinheiro? Que eu não vi Eu tenho 11 mil Dá pra mudar a arma dele mesmo O Eppons aqui? É em Eppons Mano, eu vou comprar outro robô, viado Ó, galera Eu vou mostrar alguns robôs aqui O que eu achei mais bolado É esse aqui, ó É 45 mil Dá um ligue Ele tem um escudo no peito Isso aqui deve morrer nem com uma obatômica O que mais? Tem vários Tem um cachorro latino Ó, tem esse aqui que tem um escudo em cima Parece que tem uma barata Deixa eu ver Esse aqui, ó Escote Ah, esse aqui que é o cara que eu vi lá Que tem um calombo na testa Tem um cilindro O que mais? Ó, tem vários aqui Tem alguns que são parecidos Olha isso, malandro O outro é Assault, nome dele Nome do robô Eu tenho só liberado o Berserk e o Assault Pra comprar Qual é o melhor filme da tua opinião? Não, você pode comprar qualquer um Não pode? Não Vamos voltar com a cadeada Ah, tá É, o meu também É Assault e Berserk Então O Berserk Berserk, né Que fala Ele é Ele usa Sub Machine Então ele é Acho que ele é mais rápido Só que mais frágil O do Assault é mais lento E mais Pimpão Eu vou pegar o do Assault Porque eu De jogo de Assault Rifle Então vou pegar de Assault Tá aí Eu vou de Assault Boi 500 mil 500 mil Cacete É 5 mil Tinha um cara que tinha até uma pintura no robô Acho que tem como fazer essa decoração Tem sim Tá aqui O Cosmetics Presta atenção Aprendi como é que tu faz pra ir liberando os outros robôs Tu tem que ir comprar o que tá do lado dele E já vai dar pra te comprar o que tá na frente dele Vou deixar uma decoraçãozinha laranja Fazer jus desse canal maravilhoso Mas só dá pra fazer Só dá pra fazer a decoração Ah, dá pra... Olha só Nem parece laranja Parece amarelo essa desgraça aqui Aí assim tá mais laranjinha Tá legal Esse é o robôzinho mais recente que compramos Pelo que eu entendi Bora lá então isso Wackage Começou Eita Até a interface já é diferente Já vi um efeito Eu tô no teu time? Tô no teu time Tá Padrão Ó você ali ó Deixa eu ir de encontro a sua pessoa Sabe o que Ô, sabe o que Sabe o que essa Sabe o que essa graminha me lembrou, mano? Sei lá Eu tô andando aqui tudo quebrado Defiance, velho Eita, olha o tanto de cara aí Cara, o que isso me lembrou Sabe o que que foi? A peça daquele jogo lá no PS3 O Crysis 3 Crysis 3 Aí ó Era da hora Ô, tô com o Iepi Tô com o Iepi Deixa eu sair Crysis 3 era doido na época da Beth Nossa, isso é lá atrás, hein, mano Isso é lá atrás, hein Agora você ficou com o rabo entre as pernas Não é mesmo? Tá ferrado, meu querido Tá ferrado, vai morrer Nossa Às vezes dá tanta adrenalina Que quando eu mato o cara O jogo dá uma travadinha E tem um bagulho de barulho de sem techs Eu não vou nem ficar perto Sai Caramba, mano Ô, já senti que Não sei se é impressão minha não Ó, esse robô Ele não tem nem 525 É 565 Ele tem mais resistência, ó Opa Tô achando que o dono dele é uma merda, hein Eu não tô achando nada disso não Por enquanto Eu tô jogando melhor Aparentemente Eu tô achando Eu não sei se é impressão minha Mas eu tô achando, sabe o quê? Realmente o que eu falei Ele é um pouquinho mais lento Quando eu vou dar dash O dash não vai com tanta virilidade assim, tá ligado? Com tanta adrenalina ali Eita Ele não tem um míssil na outra arma Ele tem uma outra metradora, viado Eu achei que tinha míssil também Ele tem duas metradoras, mano Olha Eu não sabia disso Olha Dá pra atirar agora a filé É, mano Ele tem tipo a Kimbo, tá ligado? Uoooooo O cara ficou com um monte de vida Filipe, mas não morreu, desgraçado O robô dele é louco, não? Olha o cara aqui Ah, para, mano Se ele tivesse ficado aqui eu tinha matado Sentindo falta do, do, do Do míssil lá Do carinha lá, hein? Pô, aquele míssil tirava um maior dano Vamos ver, vamos ver Olha o cara colocando a galinha Beleza, tudo certo Estamos em posição A renderização não tá em posição direito ainda Ela tem que carregar um pouquinho mais rápido Cadê todo mundo? Quero dar uns tiros nos caras aí, mano Corre Tá no meio da guerra, filho Tá contra mais E tamo perdendo Ô, demônio O que aconteceu aqui? Os caras tão tudo lá do outro lado do mundo Olha os caras aqui Tá nóis Tem um aqui logo Monstrão, ó Nossa, vou pegar pelas costas Tá ferrado, filho Esses seus escudinhos de cocô aí Toma Valeu, falou, valeu, falou Nossa, tô morrendo Pera aí Regenera muito rápido esse cara, mano Que bom, velho Tô recebendo um cara Foi que nem tu falou Regenera rápido mesmo Sai Tá me prendendo Nossa, tem um robôzinho menor ali Que tava ajudando o cara Que isso Dá um tempo, dá um tempo Pega Mano, tem uns caras que manjam muito de dar dash Desvio muito É, mano Nessa hora que dá pra ver como é gigante Olha o tamanho da janela Nossa, que janela Nossa Tá bom Bom, esse jogo é nem todo É esse jogo que confirma a teoria De que jogo free to play nunca é bem feito Tinha uma janela ali que tava sendo quebrada Tipo, muito errado Muito errado, pô Tipo, ela É uma janela pela metade E ela tava pela metade Porque ela tava encostada no chão Tipo, sem estrutura nenhuma Você vai ver no vídeo Sem estrutura nenhuma This is Sparta Morre Mas acredito, velho Os caras são um bait de cola mesmo Ô, mas tamo Tamo na cola dos malucos aí, ó Eu tava com Eu tava com 4 barra 0 O cara quebrou meus tricks Ah, agora eu vou morrer Ah, agora eu vou morrer Agora não tem como não Nossa, o cara tinha um robô redondo Que doido Parece até uma tampa de tanque de guerra Tem um que parece uma tampa de vaso sanitário Uma privada logo O cara jogou Yenpy em mim Eu fiquei cegão Eu tava atirando nele, ó Tirou a minha mira de cima dele Esse é esperto, ó, velho Eu tava frente a frente assim no Gunfight, mano Aí ele jogou Yenpy em mim Me cegou todo Aí, ó Já viramos o jogo Agora nós ganha Vamos que vamos Finalizar esse vídeo aqui Com chave de gold Aqui nós Ah, tu vai ganhar Tem uma torreta aqui Caramba O importante não é matar não O importante é a coisa aí Olha tu Ô Tão atirando em mim Ai, morri pro teu amiguinho de merda aí, cara Vou com 89 de life, velho Tá ferrado, meu querido Tu tem muito pouco HP pra bater de frente Seu time virou, velho Seu time virou, velho Não, mano Só eu tô jogando no meu time Eu tô com 176 pontos Nós tá contra? Uh, nem percebi Eu nem percebi Eu achei que você tava no meu time Aquele que tu falou É, tá atindo de mim Foi eu Pô, qual é? Eu nem percebi que nós tava contra, viado Eu ainda falando Ah, vamos ganhar Vamos ganhar Achando que você tá no meu time Não Por isso que eu falei Ainda não comecei Até agora aí no vídeo Eu não vou deixar É, não Ô É só encenação Aí, Enzo Valeu, falou, Enzo Ah, não Aqui pra ti, ó, Felipe Eu tô matando o cara Que vai me matar, não Ó E eu ainda recebi um troféu Triple kill Não sei se apareceu no share pra todo mundo Mas eu acabei de receber o troféu O troféu acho que não aparece, não Mas tem o print Eu morri Morri Vai, tirei dano pra cacete Ah, não Tu, acho que Tu tirou a opção de bater o print Se você trocar o automático, não, né? Não, eu tirei, não Então vai Então tu bota depois no vídeo Tanto faz O pessoal não duvida de mim, não Pessoal, daqui é pica É, cara, parece uma barata Morri logo, Enzo Que trabalho Que trabalho Morri logo Ah, mano Esquentou tudo minhas armas Vai, vai Ah, mas eu não fui o melhor de todos Foi esse aí Que parece um Parece uma fomeguinha Não batou esse bicho Ah, vamos encerrando aqui então Meu time é leveado Vamos encerrando Fiquei em terceiro? Fiquei em terceiro Deixa eu fazer minhas posições aqui Meu time é leveado, meu time Colocar uma galinha Mas, pessoal, vamos encerrando aqui, Enzo Dá um falou aí Ou um vai tomar no lugar Já que você tá relativamente Né? Nada a declarar não, mano Vamos tudo se sugerir E quem jogar essa merda aqui Tem que comprar os robôs mais figas, mano Porque senão vocês se laçam Então vendei a minha situação O time dos caras aí é mais elevado Nas províncias da parada E, cara, batida Eles são mais filha da puta Então é isso aí E é isso aí Bem, pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou pedir pra você, cara Por favor, deixar o seu like aí embaixo Pra poder dar uma força pro canal E se realmente curtiu o vídeo Se inscreva e seja bem-vindo Não esquece de dar Mentira O quê? Dê dislike porque ele ganhou de vídeo Ah, lógico Dá dislike não Dá dislike todos os nomes Vou com batuça Dê dislike, viado E se... Onde eu parei? E clica no sininho aí Pra receber a notificação E não perder mais nenhum vídeo Então vamos encerrar por aqui O que é o Enzo aqui? O Enzo tá no meu time agora Quem é de... Tem muitos... Aqui você... Oi Dá um tchau pras pessoas Faz uma posição sexy Então é isso aí, galera Valeu e fui! Nossa, na hora que me ligaram aqui, ó Pera aí, agora eu tenho meu celular Na hora, velho Mano, os caras esperam a gente terminar de gravar o vídeo Pra poder ir, mano Os caras é pica